Scar, um leão forte e destemido que não deixou a dor da perda abatê-lo. Ele reuniu suas forças e continuou seu legado. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o leão Scar, o macho implacável de Zambia. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo para estar fortalecendo o canal do amigo. O meu nome é Rodrigo e esse é o canal Jolf Animals Wild. Não é muito difícil para um leão começar a ganhar notoriedade nas reservas. Basta ele começar a se destacar dos demais, conquistando territórios e derrotando todos os que cruzam seu caminho. E dificilmente um leão consegue viver sem fazer essas coisas. Scar é um leão de aparência fantástica. Seu corpo robusto e sua juba grande e escura faz com que ele jamais seja confundido. Ele reinou por quatro longos anos nas planícies de Buzanga, na Zâmbia. Ele tinha um parceiro e esse se chamava Nervoso. Em 2018, os dois assumiram o comando de um território nas mais famosas planícies aluvial e tornaram-se os machos dominantes do papiro Pride. Tempos depois, Scar perderia o seu irmão em uma batalha épica contra outros leões. Isso fez com que Scar ficasse abatido por um tempo. Mas nos anos seguintes, ele encontrou outro parceiro e formou uma nova aliança com ele. Esse novo parceiro se chamava Blondie. Ele era um leão jovem e nasceu em 2017. Os dois se encontraram quando Blondie havia acabado de atingir a sua maturidade sexual. O jovem leão estava vagando como um nômade quando seu caminho se cruzou com o caminho de Scar. Os dois assumiram o poder de um novo bando em 2018. E por algum motivo estranho, eles não assassinaram os filhotes machos que haviam expulsados. Isso é algo extremamente raro entre os leões. Após isso, Scar teve mais alguns anos prósperos reinando ao lado de seu novo companheiro. Ele se tornou um ícone da região por sua grande beleza e por sua personalidade satisfatória. Scar era um pai dedicado e carinhoso com seus filhotes. Os guias o descrevia como um pai dócil. E além disso, era um grande protetor de seu bando. E passou tudo o que sabia para Blondie. Que mais tarde, se tornou um grande guerreiro protetor. Mas infelizmente, um rei leão não governa para sempre. E com Scar, não foi diferente. Ele perdeu a sua coroa para uma dupla de leões mais jovens. Esse se chamava General Imonak. Scar, antes de perder o seu território, deixou a sua notória descendência. Cinco dos seus filhotes machos, hoje já são leões nômades procurando seus destinos. Deixou também uma fêmea, que na época tinha quatro filhotes, e sete subadultos. Que na grande maioria, eram fêmeas. Scar perdeu seu território no ano de 2022. E desde esse acontecimento, ele e seu parceiro nunca mais foram vistos. Esperamos que eles estejam bem. Scar era mais velho do que Blondie. Então, há uma grande chance de Scar não estar mais vivo. Se ele não estiver mais vivo, esperamos que a sua morte tenha sido por causas naturais, sem a intromissão humana. Deixe aqui nos comentários se você já conhecia a história desse incrível leão. E se você quiser conhecer as histórias dos leões mais poderosos, imponentes e incríveis que já existiram no nosso planeta, clique nessa playlist aqui ao lado para você maratonar e assistirmos o quanto quiser. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Muito, mas muito obrigado por assistir. E até a próxima, galera. E até a próxima, galera.